Pronto, vamos começar aqui a nossa aula. Estou aqui com o papel higiênico, vou passar aqui esse desenho. Vou passar aqui de leve em formato circular, não vou pressionar muito, devagar de leve. Foi passado aqui o higiênico, ainda ficam umas manchinhas normal, umas falhas, a gente vai tentar passar novamente o papel agora limpo. Vou usar um pincel aqui, olha o pincel sujo, olha o problema que acontece, pincel sujo, limpo o pincel, deixa eu tirar aqui, tirei aqui o excesso com o higiênico, olha o pincel tem que ficar limpo, hein? Fixar aqui em volta, a gente usa aí a borracha para limpar aqui aonde a gente passou o boleador. Agora vamos continuar aqui dentro do cabelo, presta bem atenção, essa parte é bem importante, porque aqui você vai como se você estivesse ainda com o lápis desenhando, da mesma forma você usa o pincel, olha o pincel para baixo. Tchau, tchau. Se fosse o lápis, passa de leve, eu pressiono onde eu quero escurecer, eu aperto mais, onde eu quero passar de leve, eu pressiono menos, aí vou fazer essa brincadeira. Vou usar um pouco lá com o pincel, fixa bastante, olha só o que o pincel é capaz de facilitar, você trabalhar muito com o pincel, depois a gente vai limpar os riscos que foram feitos com o boleador. E aí Tchau, tchau. 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 E aqui também, coisas digitais, acho que é um creme na mão, alguma coisa. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti